Salto no vazio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que me ama Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, diga o que eu tenho que fazer Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, diga o que eu tenho que fazer Amor, diga o que eu tenho que fazer